12h44, atenção para essa informação, o Conselho Deliberativo do Banco do Estado de Sergipe, do Banese, aprovou a venda de ações do banco. A medida preocupa o sindicato dos bancários, que acredita que esse pode ser o primeiro passo para a privatização do Banese. O governo, por sua vez, garante que a medida é para modernizar o banco e torná-lo mais competitivo. De acordo com a presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe, a venda de ações do Banco do Estado para o mercado externo foi autorizada na semana passada pelo Conselho de Administração da Instituição Financeira. Medida considerada pelo sindicato desastrosa para a economia do Estado e funcionários do Banese. O Banese é um banco sólido, um banco robusto, é uma empresa de alta rentabilidade no Estado de Sergipe, é uma empresa altamente viável. Não existe explicação para uma tomada de decisão como essa. Ainda de acordo com a Ivânia, esse pode representar o primeiro passo para uma possível privatização. Já que o Estado está em dificuldades financeiras, ele vender a maior parte das ações ficando apenas com um controle acionário mínimo de 51%, se o banco precisar em algum momento de capitalização, simplesmente o governo do Estado não tem como capitalizar. Quem vai capitalizar? O segmento privado que se tornaram acionistas. Sobre a polêmica, o governo do Estado descarta qualquer possibilidade de privatização do banco. Explica que a decisão de colocar à venda parte das ações para o mercado externo se deu a partir de estudos iniciados em 2018 e que apontam a necessidade de modernização tecnológica da instituição para que continue competitivo no mercado. Hoje o mercado bancário enfrenta desafios no mundo todo, no Brasil e em Sergipe não é diferente. Os bancos precisam investir fortemente em tecnologia e expansão de mercados. E o Banese, para fazer isso, ele precisa ter recursos externos. O Banco Banese tem um projeto de expansão para os demais estados do Nordeste. A ideia é sair de um mercado de Sergipe de 2 milhões de habitantes para atuar no mercado do Nordeste como um todo, que tem quase 60 milhões de habitantes. E para que o Banese possa enfrentar esses desafios de crescimento e de investimento em tecnologia, ele precisa de recursos externos e esses recursos virão da venda dessas ações. O secretário de comunicação também garantiu que a situação financeira do Banco do Estado é bastante confortável e que a venda de ações será feita de forma que o governo continue sendo o acionista majoritário. O banco vai vender ações até aquele limite em que ele continue sendo acionista majoritário e dono do banco. O governo não irá ultrapassar o limite onde ele pode perder o controle do banco. Isso ele não irá fazer. É importante que a sociedade acompanhe passo a passo todo o processo.